Música Código Penal, Lei da Ficha Limpa, Legalização do Aborto. Nos últimos anos, todos estes temas desfilaram pelo Congresso Nacional com a participação direta da sociedade civil. No último bloco do Repórter Senado, o caminho aberto pela Constituição de 1988 e trilhado, nos dias atuais, pelos novos atores da democracia brasileira. Música A Constituição de 1988 deu aos cidadãos o direito de propor leis. Para tramitar no Congresso Nacional, um projeto de iniciativa popular precisa ter a assinatura de, no mínimo, 1% dos eleitores, distribuídos por pelo menos 5 estados. Ou seja, 1 milhão e 400 mil pessoas devem apoiar a proposta. A Lei da Ficha Limpa, aprovada em 2010, surgiu de uma iniciativa popular que reuniu 1 milhão e 600 mil assinaturas. O esforço de organizações da sociedade civil levou ao Congresso a vontade da opinião pública. Candidatos já condenados pela Justiça não deveriam disputar eleições. Eu, particularmente, andei em muitos municípios, uns 40 municípios, levando essa proposta. Na hora que a gente trazia a proposta, havia essa incredulidade, sim. Mas falava, olha, eu vou apostar em vocês, eu vou assinar. E eu acho que nessas assinaturas houve um debate, sabe? As pessoas começaram a acordar para a política, para essa representatividade. É natural e é positivo que o parlamento funcione sob pressões da opinião pública. É claro que o parlamento tem que saber dosar também, porque nem sempre a opinião pública tem razão. Nesse caso específico, foi extremamente importante a mobilização, o clamor popular pela moralização da política que permitiu a apresentação do projeto de lei da Ficha Limpa. Depois da aprovação da Ficha Limpa, uma parcela da sociedade quer encaminhar outro projeto de iniciativa popular ao Congresso Nacional. A Plataforma dos Movimentos Sociais está colhendo assinaturas para uma proposta de reforma do sistema político. Não é uma coisa que diga respeito unicamente ao parlamento ou aos partidos. É a sociedade que tem que dizer que tipo de representação ela quer ter, que tipo de mecanismo ela quer ter de controle dessa representação, que processo eleitoral ela quer ter, para a escolha dos seus representantes, e também que sistema de financiamento ela quer. Se interessasse aos políticos, ela já teria acontecido, como a matriz de todas as reformas. As reformas não acontecem no Brasil, em razão desta circunstância do presidencialismo de mão pesada. O projeto de reforma política que os movimentos sociais vão apresentar propõe, entre outras mudanças, a simplificação do processo da iniciativa popular com a coleta de assinaturas pela internet, A criação do veto popular, um instrumento que possibilitaria aos cidadãos discordar de uma lei aprovada pelo parlamento. A convocação obrigatória de plebiscitos e referendos para temas como a concessão de serviços públicos essenciais e os acordos de livre comércio. A eleição com voto em listas pré-ordenadas, com alternância de sexo e com critérios para inclusão de grupos minoritários. E o financiamento público exclusivo nas campanhas eleitorais. Para ter essa questão, tanto do financiamento público exclusivo, como da lista pré-ordenada, nós precisamos, precisa ter a democratização dos partidos. Os partidos não podem ter dono. Além dos projetos de iniciativa popular, a sociedade tem outras formas de propor leis. Um dos caminhos é o contato direto com o parlamento. No site www.senado.leg.br barra Alô Senado, as sugestões podem ser feitas pelo formulário e até por vídeo. A central telefônica do Alô Senado funciona de 8 da manhã às 7 da noite, nos dias úteis. Em 2012, recebeu em média 91 mil contatos por mês. 74% se referiam a leis e projetos em tramitação no Congresso Nacional. Muitos cidadãos utilizam o serviço para sugerir proposições legislativas. Ele já tem em mente o senador que ele quer indicar, principalmente dependendo sobre o aspecto, a causa que ele quer oferecer aquela ideia. Se for alguma coisa sobre previdência, ele já sabe qual senador que ele quer indicar, da área da saúde, educação. Então ele já tem ideia, já tem em mente para qual senador ele quer fazer o encaminhamento da manifestação. No Senado, as sugestões de leis que não se destinam a um parlamentar específico, são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Quando a ideia é relevante, pode ser assumida pelos senadores. Apresente o projeto em nome de uma entidade de caráter nacional, é só ter a ata, apresentar o projeto, dizer que foi uma decisão da Assembleia. Chega aqui, vai para o presidente da comissão, eu indico o relator e o relator vai dar o parecer favorável ou não, para que o projeto comece a tramitar como se ele tivesse sido apresentado por um parlamentar. É o que acontece com as sugestões do projeto Jovem Senador. Todos os anos, os estudantes de escolas públicas vencedores do concurso de redação do Senado, têm a oportunidade de atuar como parlamentares. Eles discutem os problemas do país e propõem soluções na forma de projetos de lei que são encaminhados para a Comissão de Legislação Participativa. Seis proposições apresentadas durante o projeto já foram acolhidas por senadores e estão tramitando. Pelos corredores do Congresso Nacional, circulam todos os dias representantes dos mais diversos grupos da sociedade. Eles exercem pressão sobre os parlamentares para aprovar ou rejeitar propostas de lei. Esse trabalho de convencimento faz parte da rotina do Legislativo. Em 2012, o Senado realizou mais de 230 audiências públicas. Nestas reuniões, abertas para toda a comunidade, especialistas e parlamentares discutem os projetos de lei que vão ser votados. Os grupos organizados têm a oportunidade de conquistar os senadores para a causa que defendem. Por exemplo, eu sou o relator de uma lei geral de concursos públicos. Eu senti necessidade, antes de proferir o meu relatório, de ouvir todas as instituições e entidades envolvidas no processo de concurso. Nós vamos relatar um projeto sobre a regulamentação de uma profissão. Como fazer sem ouvir aqueles que estão diretamente envolvidos, ou mesmo que impactam sobre a economia de um determinado setor. Então, quase todos os projetos que nós votamos, nós ouvimos antes para nos inspirar na elaboração do projeto, ouvimos depois para corrigir situações, equívocos que às vezes o projeto traz. Um dos temas que mais mobilizou grupos de interesse em 2012 foi o Código Florestal. Ambientalistas, ruralistas, personalidades políticas, muitas pessoas se envolveram no processo de discussão da lei, que gerou polêmica na Câmara dos Deputados, no Senado e teve artigos vetados pela Presidente da República. Apesar das divergências, o ambiente de diálogo produziu resultados que os parlamentares consideram positivos. Nós realizamos aqui uma série de audiências públicas, conjuntas da Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Ciência e Tecnologia e Comissão de Agricultura, ouvindo todos os setores interessados na matéria, um tema de extrema complexidade, e ouvimos pelo menos quatro vezes representantes da comunidade científica. A reforma do Código Penal é outro tema que aproxima o Congresso dos Movimentos Sociais. Em 2012, o Senado instituiu uma comissão de 16 juristas para propor um anteprojeto de reforma do Código, a legislação que define os crimes e as penas. Uma das sugestões da comissão amplia as possibilidades do aborto legal. Os militantes contrários ao aborto acompanharam todos os debates em que o assunto foi discutido na comissão. A tarefa deles é chegar o mais próximo possível dos senadores e deputados, que vão decidir as mudanças do Código. Um canal direto é realmente buscar os parlamentares, né, para conversar, trazer material, trazer os argumentos fundamentais. E isso é uma coisa mais, digamos, um grupo pequeno, falando de uma forma mais direta. E depois temos procurado utilizar também esse canal que o Senado abre, que eu acho muito louvável, que é pelo site, que é pelo telefone 0800. Mas as mulheres que têm uma posição diferente sobre o aborto também marcam presença no Congresso. Cauara, articuladora do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, é responsável pelo acompanhamento da atividade parlamentar. Ela teme que as pressões de grupos contrários ao aborto tornem a legislação ainda mais conservadora. Dentro do tema do aborto, a gente monitora hoje um universo de 35 proposições legislativas, 36. E dessas, 33 propõem retrocessos graves. Então, nosso trabalho hoje é muito mais de impedir esses retrocessos. Em um ponto, os dois grupos estão de acordo. A presença das organizações sociais no Congresso é fundamental para sensibilizar aqueles que representam a sociedade. Se não houvesse isso, a gente não estaria num regime democrático, né, E esses, provavelmente, muitos temas, como muitas vezes ainda acontecem aqui dentro do Congresso, São votados, aprovados, sem nenhum debate, sem nenhuma discussão. Se ele percebe que aquela população que o elegeu está acompanhando o que ele está fazendo no seu mandato, Eu penso que ele sente um compromisso muito mais próximo com relação àquilo que foram, por exemplo, As suas promessas de campanha, aquilo que ele diz serem, né, os valores que ele defende. Essa presença desses setores organizados mudam muitas vezes o Congresso. Estes militantes de uma organização que promove o acesso de jovens negros às universidades Acreditam que ajudaram a mudar a opinião dos congressistas. Durante meses, eles participaram de todas as reuniões que discutiram as cotas nas universidades públicas. Os jovens fizeram com que o tema do racismo se mantivesse na pauta. Nós observamos, no primeiro escalão do governo federal, a gente observou que não tem negro. E a população se intitulava assim, o próprio IBGE, quase 50% da população é negra. E aí, nas regiões periférias, quando a gente pergunta para um negro qual a sua cor, Ele tinha medo de falar qual era a sua cor. A estratégia foi marcar presença no Congresso e pressionar os parlamentares. A aprovação da lei que destina 50% das vagas das universidades para os estudantes das escolas públicas, com cotas raciais, é assumida como uma vitória do grupo. Os jovens acham que, além de exercer pressão, foi importante debater o assunto e mudar opiniões já consolidadas. Vir para cá e mostrar para o parlamentar que há um preconceito na nossa sociedade é um jeito de fazer surgir essa discussão. E essa é uma das estratégias que nós utilizamos. Para os especialistas, o exercício da democracia participativa não desvaloriza a representação popular, que se estabelece por meio do voto. Os dois sistemas podem se complementar. Cada vez mais a gente tem observado esse caminho de uma complementariedade entre esses dois universos. A ponto de a gente poder falar hoje, de uma forma geral, que a democracia brasileira pode ser caracterizada pela existência tanto de um sistema representativo como de um sistema participativo, e de que existem alguns elos importantes entre essas duas esferas institucionais. A democracia participativa, ela não quer dizer que você esteja representando ali todos os interesses da sociedade também. Às vezes você vê o Congresso invadido por uma categoria, invadido no bom sentido, né, presença, cheio, por uma categoria de profissional lutando pelo seu direito. Mas aquele direito pode se chocar com o direito do conjunto da sociedade. O encontro entre a sociedade e seus representantes mostra que as experiências de participação podem produzir agentes públicos mais sensíveis e cidadãos mais conscientes. O parlamentar não pode ser um autista, não pode se fechar dentro de um gabinete e achar que ele tem as soluções para todos os problemas. Ele vai conhecer a realidade brasileira com mais profundidade, exatamente na interação com os diversos grupos sociais. O governo não está separado, nós fazemos parte do governo. Se existe essa casa, esse chão é meu, essa pilastra é minha. É isso que a gente fala na periferia, na pessoa que está excluída socialmente. Este foi o Repórter Senado Democracia Participativa. Este programa você acessa também pela internet, pelo endereço www.senado.leg.br.tv E até a nossa próxima edição. E até a nossa próxima edição.